Ai, como pode alguém não gostar de coelhos? Ei, sabe ser permitido coelho entrar em ringue de boxe? Que tal você fazer que nem uma torneira velha e vazar? Gosta de cenoura, né? Que tal esses cenourões aqui? Fala aí o que tá pensando. Sou todo ouvidos. Gosta de cenoura, né? Que tal esses cenourões aqui? Eu adoraria sair com você, mas já sou no soco. Fala aí o que tá pensando. Sou todo ouvidos. Relaxa, velhinho. Eu vou cuidar disso aqui num piscar de olhos. Essa parece verdade.